Música Oi, pra vocês que não nos conhecem, eu sou a Marcelle E hoje vamos ver o início das ruas de história de Irã Uhul! Ó, esse aqui é tudo árvore de flor de cerejeira, mas tá bem no início, ó, tá bem... bem pouquinho Isso tá ventando, eu acho que o áudio não vai ficar bom Vem pra cá Ó, e na rua não, o carro passa por cima de tu Vai Vamos abrir cabeluda Vamos, tá ventando... Deixa eu ver que horas são Ó, três e... três e meia Vem, olha, vamos... Se embora Não, a mãe tá gravando agora Ai, que ventania Ventania Tu, tu, tu Esse carrinho do bebê tá aberto O bebê tá indo tudo na casa do menino, coitado O bebê ainda tá cobertinho, ó Vamo, vem Deixa eu trago um pouco, tô dando de... de bike Nossa, tá ventando muito Olha o meu cabelo Como é que tá? Tá? Ó, eu me entrei no buraco aí Tive que prender que tá... O cabelo entra tudo no rosto Ó, o menino com o carrinho ali Passar aqui Opa, opa Vamo num parque agora Tá ventando demais Ai Meu ouvido tá começando a doer Então do Oliver também já deve tá doendo O que é isso, menino? Tá abrindo a porta dos outros aí Olha o outro virando aqui dentro do carrinho Ai, ai, ai Nosso carro tá lá na pista, lá Essa pista aqui de cima Esse aqui, ó Estacionamento pago Só que a gente parou lá na rua Segundo o Juno Sábado Acho que sábado e domingo Não paga Mas tem uma parte ali Que o cara tava botando Aquelas etiquetas Que tem que pagar Ali, ó Aqui o lugar ali é da Cancela pra pagar Deixa eu ver onde é que a gente vai Sair aqui Com essa escadaria aqui Em próximo Fazer exercício aqui, ó Passar por aqui Gente, mudança de plano Tava ventando demais Lá onde tava As flores cerejeiras E Também não tinha muito Tinha mais onde os carros Tavam passando Aí vamos deixar pra ir na semana que vem Que é mais assim O pico Aí tem um parque aqui perto Vamos dar lá uma voltinha O parque fica ali, ó Do outro lado da pista Chegamos no parque Ó, tem uma flor de cerejeira ali Eu acho Aquela branca ali Não sei Caiu ali na No trem Tocinho aqui Ok 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 Aqui, ó Eu estou Com o Eu estou No parque Vamos, Oliver Olha, vai entrar no meio Da pessoa aqui Ok Vem, ó Vamos pra cá Vem Pra ir de um vermelho Vamos Vem Não, Oliver, não Tá sujo esse troço aí Vem Vamos aqui, ó Cuidado Sobe Isso Ó Cuidado no chão Vai Ele vai andando Não olha pro chão Vai Isso Isso Ai, que árvore bonita Aquela ali Operando Vem Angir Gar descend impressed Não Question Olha 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 Ah gente, aquele estacionamento que a gente parou, hoje é sábado né, aí eu acho que final de semana é 4 mil won, aí você pode ficar o dia inteiro lá, por 4 mil, aí vamos dar um passeio aqui nesse parque, tem umas florzinhas ali brotando, vamos Oliva, bonita aqui Vem Oliva, vem, olha que bonito aqui, olha o Cherry Blossom ali, flor de cerejeira ali, tem um laguinho aqui, tem que tomar cuidado com Oliva, cuidado Bonita a paisagem Nossa, bonito aqui Tem um monte de passarinho ali, olha Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.